Você já se perguntou como é gravar e editar uma websérie de sete episódios com sete influenciadoras e uma equipe de vídeo de apenas duas pessoas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Semana passada, eu e o Pedro, meu marido, fomos para a Flórida para gravar sete episódios da Mansão Digital, projeto realizado pela Social Punch, que uniu sete influenciadoras diferentes em uma mansão incrível na Flórida para criar conteúdo todos os dias. Bom, o primeiro tópico que a gente vai falar é o objetivo dessa websérie. Uma coisa muito importante, sempre que você vai gravar um filme, vai gravar um episódio, um curta, você tem que ter em mente qual é o objetivo. E na Mansão Digital, o objetivo principal era criar episódios com um pouco de estilo de vlog, mas também com o estilo das meninas, porque cada episódio ia para um canal diferente. E também promover as empresas que estavam ajudando, patrocinando esse evento. Já falando sobre o roteiro, que também é um elemento muito importante para a gravação ficar organizada, eu sentava todos os dias à noite, antes do dia da gravação, ou na manhã do dia da gravação, com a influenciadora que era a dona do vídeo. E daí a gente conversava e via quais elementos a influenciadora queria colocar no vídeo, se queria fazer gravações de um jeito específico. Enfim, a gente batia um papo mesmo e organizava um pouquinho do vídeo. Então, por exemplo, a Bruna queria começar o vídeo dela cantando no quarto, escolhendo roupa, parecido com o vídeo, o clipe, né, que ela fez para a Disney. Então, a gente combinou isso antes e gravou num estilo parecido. Já a Layla queria fazer um bom dia mais calmo, mais chique, saindo do quarto, indo para a sacada e tal. Ela queria falar um pouquinho de cada menina no vídeo. Então, a gente combinou isso antes também, para no dia da gravação já estar tudo combinado certinho. E outra coisa muito importante na hora de criar o roteiro foi a ideia que a gente teve de introduzir o confessionário no vídeo. Na verdade, a gente colocou esse nome, né, mas nada mais é do que uma hora que as meninas vão para uma sala, na verdade, a gente fez no cinema, e para contar alguma coisa que aconteceu no dia. Às vezes, durante o dia, não teve tempo de explicar uma situação que estava acontecendo, ou não podia gravar naquela hora. Então, acho que ficou um elemento bem legal para adicionar na narrativa do episódio. Então, por exemplo, em um dos episódios, a Evelyn perdeu a bolsa no parque, mas não deu tempo de filmar isso na hora e tal, exatamente, explicar o que tinha acontecido. Então, a Evelyn foi para o confessionário depois e contou certinho o que tinha acontecido. Sobre a filmagem, elas foram divididas em cinco elementos diferentes. A primeira delas é a filmagem em terceira pessoa, onde eu e o Pedro gravamos as meninas conversando sobre algum assunto, ou teve um vídeo que a gente filmou as meninas mostrando as compras do dia, só que essas filmagens foram sempre gravadas com duas câmeras em dois ângulos diferentes. Já o segundo tipo de filmagem foi a filmagem estilo vlog, onde a gente dava a câmera menor, a 6300, da Sony, para uma das influenciadoras se filmarem mesmo estilo vlog. Então, às vezes, elas queriam contar alguma coisa que estava acontecendo no dia, ou para a influenciadora que era dona do vídeo mesmo, falar onde estava indo, Ah, estamos indo para o Magic Kingdom, coisas desse tipo, elas usavam essa câmera. E sempre que dava também, eu usava a câmera principal, a A7 III, para filmar de outro ângulo, porque ficava bem legal também, e mostrava um pouco mais da cena, o que estava acontecendo ao redor, então ficava diferente na filmagem. O terceiro tipo de filmagem foram as filmagens mais cinematográficas, onde a gente usou o gimbal, né? Então, a gente usou bastante slow motion, e ficava super estabilizado, dava para fazer bastante filmagem diferente, e esse tipo de filmagem acrescentava bastante coisa na narrativa. Então, a gente fazia esse tipo de filmagem quando as meninas estavam, por exemplo, entrando no parque, caminhando, tirando foto, conversando entre elas, se olhando, dando risada. Enfim, são tipos de filmagens que ficavam muito bonitas, porque a slow motion fica sempre muito bonito e diferente, e também auxiliava na narrativa. O quarto tipo de filmagem foram os time lapses. E, gente, quase todos os dias, eu e o Pedro acordávamos às 6 ou 7 da manhã, na verdade, 6 e pouquinho, para fazer o nascer do sol. Sempre que dava, a gente fazia também o pôr do sol, e durante o dia, sempre que a gente tinha um tempinho, a gente parava, e fazia também um time lapse de onde a gente estivesse. Então, por exemplo, do parque, das pessoas andando, e esse tipo de coisa. E time lapse é uma coisa que eu amo muito em vídeos, porque eu acho que dá essa sensação de tempo que está passando. Então, assim, se as meninas ficavam a tarde inteira no parque, era legal ter um time lapse para mostrar o tempo passando. Ou do nascer do sol, que é maravilhoso, fica legal mostrar o sol nascendo, porque o tempo está passando, o dia está amanhecendo, e daí vai começar o vlog, o vídeo, né? Então, eu amo fazer time lapse, e eu adorei acordar cedo todos esses dias para fazer o nascer do sol. E o quinto tipo de filmagem foram as filmagens do confessionário. Como eu já expliquei um pouquinho para vocês, era um momento onde ficava uma menina conversando com a câmera, contando sobre algum acontecimento do dia. E para fazer essas filmagens, a gente usava um tripé com a câmera principal, que era a 7.3, também colocava um microfone de lapela, e um outro tripé com a luz de LED e uma sombrinha com um difusor. Agora, falando sobre todo o equipamento que a gente usou, eu vou dar uma olhadinha aqui em tudo que eu escrevi para eu não esquecer de falar alguma coisa para vocês. Mas eu usei a 7.3 como câmera principal, com a lente 28mm f2 da Sony. Então, essa era a câmera principal que a gente usava. Quando usava o gimbal, a gente usava essa câmera. Com essa lente, eu também usei um filtro ND variável de 8 stops quando eu estava fazendo gravações ao ar livre, assim, durante o dia, que tinha muita claridade. E a segunda câmera que eu usei foi a A6300 da Sony. E essa câmera, eu usei com a lente kit, e eu usava ela bastante como a câmera de vlog, como eu falei para vocês, que era a câmera que as meninas mesmo falavam com ela e tal. Usei muito para fazer time-lapse. E eu também usava como a câmera B para filmar outro ângulo. Sobre os microfones, cada câmera, no caso as duas, tinham um microfone da Rode, o Rode Video Micro, em cima. Então, isso era muito bom quando a gente estava gravando, por exemplo, as meninas se filmando, já tinha um microfone aqui, então ficava com o áudio muito bom. E a gente também usou um Rode Link, que é o microfone de lapela da Rode, para gravar cenas mais diferentes. No caso, para gravar o Bom Dia das meninas, geralmente, ou para o confessionário, daí a gente usava o de lapela. Nós também usamos um gravador de áudio externo da Zoom, o H1N. Na verdade, a gente acabou não usando muito, mas tiveram algumas situações que a gente precisou usar. Então, foi ótimo que a gente tinha ele lá com a gente. Agora, o gimbal que a gente estava usando era o Z1 Crane V2, Z1 Crane V2, e foi uma das melhores compras que a gente já fez nos últimos tempos. Esse gimbal foi essencial para a gente conseguir fazer todas as filmagens mais cinematográficas que a gente queria. E eu adorei esse gimbal, e uma das coisas mais legais dele é que ele é leve. Lógico, não é a coisa mais leve do mundo, né? Eu cansei para segurar ele durante o dia, mas não foi um cansaço assim que eu até estava falando com o Pedro esses dias que eu tive que parar porque eu não aguentava mais andar. Não, foi um cansaço porque eu realmente estava andando o dia inteiro no parque e tal, carregando o meu equipamento. Se você for comparar, por exemplo, com o Ronin S, ele é bem mais leve e também é bem mais em conta. Então, eu estou bem feliz mesmo com esse equipamento e eu nunca mais vou deixar de ter um gimbal na minha vida porque fez toda a diferença. E até se você está na dúvida se compra um gimbal ou um drone, que eu sei que é uma dúvida que muita gente tem, compra um gimbal porque o gimbal com certeza você vai usar muito mais do que um drone. Você não vai ficar tirando o seu drone da sua mochila o tempo todo para filmar e o gimbal é um acessório que você pode usar simplesmente o dia inteiro para gravação. Eu colocava a minha câmera no gimbal de manhã e só tirava à noite para carregar meu equipamento. Eu usava realmente o dia inteiro e eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Sobre iluminação, eu levei algumas luzes de LED da Aperture que eu tenho aqui em casa que eu uso nos meus vídeos mas eu acabei não usando elas nas gravações. Eu usei somente uma luz de LED flexível que eu comprei na Amazon. Eu não lembro agora exatamente o nome da marca mas está aqui na descrição para vocês. E foi a luz que eu usei nas partes do confessionário. E também com a luz eu usei uma sombrinha como difusor também que dá esse look assim mais suave na pele. Então fica bem bom na gravação. Para edição o Pedro usou o Macbook Pro 15 polegadas 2017 e também o mouse da Razer o Razer Naga Chroma que é um mouse super bom que tem vários atalhos e tal então é ótimo para edição. Eu também levei o meu Macbook que é o Macbook 13 polegadas 2017 e eu também tenho esse mesmo mouse. Além disso a gente levou um fone de ouvido da Sony aqueles que colocam na orelha mesmo não o grandão porque a gente queria praticidade mesmo a gente não queria ficar carregando coisas muito grandes então foi esse o fone que a gente levou e sobre tripés eu não vou dar o modelo exato aqui para vocês mas eu levei um tripé de fibra de carbono para a viagem que ele fica bem pequenininho e é super leve da Sirui e também um tripé para a luz. Bom, a gente já falou bastante sobre equipamento também falamos um pouco sobre as gravações então agora vamos falar sobre a edição dos episódios. O Pedro usa o Final Cut Pro X que é o mesmo programa que ele usa para editar os meus vídeos aqui do YouTube e também usou o Motion 5 para fazer as animações então a animação que eu digo é a vinheta de abertura dos episódios que ficou muito legal eu adorei ele fez usando o Motion 5 também para colocar títulos para escrever o arroba de cada influenciadora também foi usando o Motion 5 enfim tudo que é animação foi no Motion 5 e sobre trilha sonora que é uma das coisas mais importantes num vídeo a gente usou uma combinação de três bibliotecas de músicas diferentes a primeira Artlist a segunda Soundstripe e a terceira Epidemic Sound no caso as duas primeiras a gente já tem conta então a gente já utiliza essas músicas nos nossos vídeos e nos vídeos dos nossos clientes então por isso que a gente já tinha decidido utilizar e o Epidemic Sound é vinculado com cada canal então se a influenciadora que era a dona do vídeo tinha a conta no Epidemic a gente poderia usar as músicas do Epidemic também e agora uma coisa que a gente começou a usar faz super pouco tempo mas a gente está amando é uma biblioteca de efeitos sonoros chamada Soundly eu super recomendo você usar essa biblioteca se você quer dar um up nos seus vídeos e tem a versão gratuita mas também tem a versão paga com mais opções agora a gente já falou sobre gravação já falamos também sobre equipamento edição então vamos falar sobre organização de arquivos que é uma coisa muito importante porque ninguém está querendo perder arquivo por aí né bom antes de começar a explicar como que a gente estava organizando os arquivos eu não posso esquecer de falar pra vocês que a gente gravou tudo em Full HD a gente não gravou nada em 4K porque como a gente estava gravando vídeo hoje e postando amanhã postando sempre no dia seguinte a gente precisava de algo que não fosse tão pesado não fosse ocupar tanto espaço e fosse rápido então pra organizar os arquivos a gente estava usando um drive de 500 gigabytes com memória SSD da Samsung ele chama Samsung T5 e o que a gente fazia a gente plugava esse drive e copiava todos os SDs do dia pra esse drive então a gente tinha 7 pastas episódio 1 2 3 4 5 6 7 e se fosse o dia 1 a gente copiava todos os arquivos todos os SDs na verdade do dia 1 pra essa pasta já o segundo HD que não era SSD era um HD normal também era de 500 gigabytes e ele funcionava simplesmente como um backup pra esse primeiro HD que eu falei pra vocês só pra garantir que a gente teria todos os arquivos e a gente fazia esse negócio esse ritual de copiar os arquivos sempre à noite então sempre que a gente acabava o vídeo a gente já ia direto pro computador pra copiar todos os arquivos e o terceiro drive que a gente usava foi o T5 também de 1 terabyte que funcionava pra todos os arquivos de edição e também os arquivos originais pra redundância sobre edição o Pedro sempre começava a editar na manhã seguinte da gravação e a ideia a meta era postar entre 7 ou 8 da noite horário do Brasil só que agora a gente tá com 3 horas de diferença então a gente tinha que acabar o vídeo lá pelas 4 da tarde sobre as características da edição o Pedro manteve o mesmo estilo em todos os vídeos em todas as edições só que às vezes dependendo do canal que o vídeo seria postado tinha alguns elementos diferentes pra ficar parecido com os outros vídeos já existentes nesse canal por exemplo os canais da Mari Maria e da Evelyn tem alguns elementos gráficos e sonoros específicos pros canais delas então o Pedro colocou um pouco desses elementos nos vídeos pros seguidores se sentirem mais em casa e não acharem que tá um vídeo totalmente diferente do que elas postam geralmente e em geral a ideia principal da edição era editar todos os vídeos como uma narrativa então como uma história mesmo com começo meio e fim e agora eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu achei que deram certo e deram errado durante a produção da mansão digital bom começando sobre o que deu certo eu acho que a gente realmente cumpriu a meta de postar sempre o vídeo no dia seguinte a gente não conseguiu 100% postar no horário exato porque tivemos alguns probleminhas técnicos tipo a internet às vezes mas a gente conseguiu sim postar no dia seguinte e também conseguimos encaixar um pouco a edição com o estilo de cada influencer então por exemplo às vezes no começo do vídeo a gente fazia um começo bem parecido com o estilo de vídeo que a influencer já postava só que depois a gente já voltava para o estilo que tinha sido combinado para os episódios agora falando sobre o que deu errado nenhuma dessas coisas foram muito graves porém a primeira coisa que deu errado foi o primeiro episódio o episódio da Lully para o canal da Luisa que não ficou exatamente no estilo do canal dela eu acho que isso aconteceu porque foi gravado no primeiro dia então o dia que todo mundo chegou na casa eu e o Pedro dirigimos 7 horas para chegar lá as meninas viajaram muitas horas de avião então acho que estava todo mundo muito cansado a gente não teve muito tempo para sentar e combinar o que seria esse vídeo então acho que por isso que aconteceu então talvez o episódio não tenha ficado 100% do jeito que os seguidores da Lully esperavam porém continuou sendo um episódio muito legal teve o tour da mansão que ficou incrível a Lully é muito boa fazendo o tour então continuou sendo um episódio muito legal de assistir o segundo probleminha é que não deu para levar o Gimbal no parque Epcot da Disney então as filmagens não ficaram 100% como eu gostaria não ficaram ruins porém não ficaram 100% estabilizadas eu estava imaginando umas imagens slow motion maravilhosas e isso não aconteceu porém deu para gravar as filmagens ficaram boas também e vamos lá né agora um terceiro probleminha que aconteceu foi quando a gente estava gravando um vídeo de compras delas que era o final do vídeo e do nada a câmera acho que estava acabando a bateria e mostrou uma mensagem que o arquivo tinha sido corrompido a gente até tentou recuperar mas ia demorar muito então acabamos gravando de novo então assim foi um pouquinho de estresse ali na hora mas deu tudo certo porque todo mundo topou gravar de novo a gente perdeu uns minutinhos a mais mas ficou tudo ótimo no final o quarto probleminha foi que a câmera A7III caiu da escada a gente acordou super cedo para fazer um time lapse e quando a gente estava descendo a escada a câmera caiu do tripé não sei se estava mal encaixado saiu rolando sabe aqueles momentos que você vê tudo em câmera lenta foi assim que aconteceu eu quase tive um infarto mas sorte né por um lado bom era a A7III e não a 6300 porque se fosse 6300 ela teria quebrado e a A7III está ó tudo certo outro probleminha foi usar o filtro ND no máximo quando isso aconteceu acabou distorcendo as cores e também ficou um vinhete bem grande assim na imagem isso deu para arrumar um pouquinho na edição mas não 100% então logo que a gente viu que isso tinha acontecido a gente parou de usar no máximo começou a usar mais para o meio assim ao começo e deu tudo certo e um último probleminha que talvez tenha sido um bug do Final Cut e do Motion é que quando a gente exportou o vídeo alguns títulos eram deletados então por exemplo o Instagram da Mari Maria a gente até brincou que aconteceu com ela duas vezes ao invés de ficar arroba Mari Maria Makeup ficou só arroba M eu não sei como que isso deletou mas a gente até brincou que ela ficou super exclusiva né porque o Instagram dela ficou arroba M mas a gente não conseguiu ver esse tipo de errinho porque a gente estava com super pouco tempo não dava para assistir o vídeo inteiro de novo porque eram vídeos de meia hora daí você ia conferir meia hora depois exportar o vídeo de novo postar depender da internet acabou não dando e esses errinhos pequenos acabaram passando mas enfim esses errinhos não foram erros grandes né e eu acho que o mais importante foi que todos os vídeos ficaram muito legais e toda a equipe se deu muito bem todas as influenciadoras se deram muito bem estava uma viagem gostosa não estava só um trabalho todo mundo conseguiu trocar ideias a equipe estava super organizada mas é isso eu queria compartilhar com vocês todo o equipamento que eu usei como foi gravar minha experiência se vocês tiverem alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês e é isso se vocês gostaram do vídeo deem um like se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo e antes que eu esqueça todos os links para os episódios estão aqui na descrição do vídeo e todos os equipamentos também então corre lá e dá uma olhada em cada episódio se você ainda não assistiu beijo e até o próximo vídeo objetivo final de postar os vídeos sempre no dia seguinte não tanto no horário porque deu uma atrasadinha em alguns dias por defeitos técnicos problemas técnicos de postar os vídeos e até o próximo vídeo